Então, a nossa proposta é falar sobre a casa de hoje, quer dizer, a casa para a sociedade e para as pessoas de hoje. Eu tenho um amigo aí do interior, que quando ele está na beira da piscina, lá no Juqueí, tomando isso, que ele fala, se eu fui pobre, eu não me alembro mais. No dia que eu fui pobre, eu não me lembro mais. Se eu fui engenheiro também, eu nem me lembro da época que eu era engenheiro, porque a nossa função, principalmente de construtores, nós olhamos para as pessoas, quer dizer, o nosso desafio é lidar com pessoas, e esse tem sido, e não com a engenharia. Porque a gente acredita que a casa, a casa de cada um, nada mais era do que o cenário da nossa vida, da nossa história, da sociedade, dos nossos valores, etc. E é muito mais um problema pessoal das pessoas, nós temos que ter um olhar para a pessoa, do que um olhar para a engenharia. A engenharia não é nada mais do que um instrumento para esse olhar. E por que nós resolvemos, quando resolvemos repensar a maneira de morar? A gente achava que o mundo não precisa mais de uma empresa, de uma incorporadora, num país como o Brasil, que tem 10 mil incorporadores, alguém para fazer os mesmos apartamentos iguais aos que estão sendo feitos há décadas, pelas milhares de construtoras existentes. Então, a gente foi, quer dizer, com esse olhar para as pessoas, com esse olhar para a sociedade, para os movimentos, a gente descobriu que os apartamentos, da maneira como estão aí, eles foram inventados, mais ou menos, no final do século XIX, para um mercado, na época, que era a população do campo, que basicamente estava mudando para as cidades. E que era uma população muito previsível, que estava buscando cumprir ou suprir as suas necessidades básicas de moradia. As famílias eram muito parecidas, casal com dois filhos, o pai ia trabalhar, talvez, num órgão público, talvez na prefeitura, no Banco do Brasil, a mãe ia ser ou professora ou dona de casa, e ter os filhos na escola. E se a gente olhar para esses apartamentos, aquele que está à esquerda ali, onde morava o John Lennon, o edifício da Cota, em Nova Iorque, que é de 1884, até hoje é um dos apartamentos mais caros de Nova Iorque, mas esse que é de Paris, também do fim do século XIX, a gente vai ver que, de lá para cá, nesses últimos 120 anos, muito pouca coisa mudou nos apartamentos, nesses apartamentos que foram feitos para os nossos bisavós. basicamente, o que mudou ali é a decoração, mas, basicamente, nada mudou. E a gente fala que a última inovação tecnológica do apartamento foi o interfone. Isso já tem aí, talvez, 50, 60 anos, talvez um pouquinho mais. De lá para cá, mudou a cor do azulejo, o tipo da louça, etc., mas o apartamento é fundamentalmente o mesmo que se... naquela época do final do século XIX. Ou seja, nós paramos no tempo. Se a gente olhasse essa foto, está lá o Santos Dumont, no balão dele, no final do século XIX, a maneira de voar. Imagine o Santos Dumont entrando no avião de hoje, ele não sabe o que fazer, nem imagina, porque é absolutamente diferente do que era há 120 anos atrás. O primeiro automóvel que foi feito pelo Benz, mais ou menos em 1880, mais ou menos por aí também, e um Fiat, para não pegar uma Ferrari de hoje, não tem absolutamente nada a ver. A evolução foi transcendental. O telefone, ou a música, a maneira de se olhar a música, ou a maneira de se informar. Quer dizer, eu fui do tempo que a gente ia... no meu tempo de engenharia, tinha que ir na biblioteca para fazer pesquisa, e hoje a gente tem o Google. A maneira de se relacionar à sociedade mudou drasticamente. Ou mesmo na maneira de brincar. Quer dizer, os brinquedos hoje são... É o Playstation, é o Wii, são os computadores, as crianças, têm comportamentos absolutamente diferentes. Está certo? Mas, quando a gente olha para o apartamento, nós moramos igualzinho o Santos Dumont, ou a minha bisavó morava, igual. Se o Santos Dumont saísse da época dele e entrasse no apartamento de hoje, ele não ia ter problema nenhum. Ele ia abrir a chave, ligar o chuveiro, tomar banho, lavar a louça, abrir a janela, está certo? Provavelmente não ia saber o que é aquela televisão na parede. Não ia ter a menor ideia do que é aquilo. Talvez nem soubesse o que é a geladeira. Mas o apartamento em si é exatamente o mesmo, um pouco menor. Mas, se vocês olharem, é exatamente a mesma coisa. Só que as famílias, pessoal, aquele público, ou seja, aquele apartamento em que o arquiteto decidia, eu vou fazer para as 200 famílias, porque eles são iguais, vão morar iguais. É um mercado de massa, né? O carimbo aqui, ó, pá, 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 pá. Vocês todos que são aquela família, elas vão morar... Seus bisavós tinham que morar igual, né? Isso acabou. Essa família tradicional acabou. Hoje é muito mais, nós estamos falando de círculo afetivo, porque eu casei, estou no meu segundo casamento, com a minha filha do primeiro aqui, as pessoas, essa coisa é dinâmica, né? As pessoas hoje não se casam, elas começam a morar junto, depois, não deu certo, mora com o outro, depois um dia casa, outro dia casa com o outro que tem filho, quer dizer, são círculos afetivos, dinâmicos, que vão se modificando ao longo da vida. Não é mais aquela, né? Mudou em tudo. Você imagina, aquela senhora, tia Anastácia, aquela comida, tudo mudou. Imagina ela chegar no domingo em casa, essa senhora, e falar, olha pessoal, almoço de domingo tem aqui, comida nova, peixe cru, com arroz frio, vocês vão pôr nessa sopinha aqui, escura, tem aqui uma pimentinha, que é essa massinha verde, e tem que comer de palito, né? Ela seria internada no hospício, porque isso não faz parte da cultura nossa daquela época. E para quem não concorda, que a família mudou, esse é o dado desse mês, né? Censo 2010, no Brasil, aqui, não é Copacabana, Itaim, Vila Madalena, né? Isso inclui Caculé, na Bahia, Manaus, Santarém, 37% das casas, hoje, no Brasil, tá certo? O chefe é a mulher. Era 22 em 2000, foi para 37. Mais 10 anos, nós vamos ser minoria. Ou seja, as mulheres vão mandar, vai ter mais dona de casa, chefe do lar, do que homem. Então, essa é a realidade do Brasil. As pessoas mudaram. E a grande mudança desse século social, a sociedade, a grande mudança social desse século, é a necessidade de auto-expressão, ou seja, a necessidade de exercer a própria identidade. Se nós olhássemos no século XIX, a identidade era um destino. se você olhar uma fotografia do século XIX, você sabe quem é artesão, quem é trabalhador rural, quem é professor, quem é juiz, quem pertence ao clero, que pertence ao militar, quem é da polícia, quem é médico, quem é comerciante, porque as pessoas eram o destino. Se meu pai era carpinteiro, eu ia ser carpinteiro, se meu pai era agricultor, eu ia ser agricultor. No século XX, nós passamos a comprar essa identidade. então, nós, com a mobilidade social, que foi o símbolo do século XX, eu, que não era ninguém, podia ser alguém estudando, etc., e eu comprava, se eu tivesse um Rolex, eu pertencia à classe alta, se eu tinha um Monza, eu já era bacana, no dia que eu comprasse Opala, mais bacana ainda, no dia que eu comprasse o Mercedes, eu era da classe rica, e os ricos usavam o Giorgio Armani, Rolex, o Mercedes, etc., nós comprávamos símbolos que davam a nós, emprestavam a nossa identidade perante os nossos amigos, aos nossos pares. e essa sociedade atual, ela é dada pela tatuagem, pelo piercing, pelo conteúdo, pela internet, pelo blog, onde cada um está exercendo a sua própria identidade, ou seja, eu quero viver minha vida com a minha história, e essas pessoas que estão vivendo a sua história, elas não cabem mais naqueles apartamentos que foram feitos para o mercado de massa, para o telorismo, onde as pessoas eram exatamente iguais. Água. Por isso, quando a gente foi pensar, nós começamos do zero, nós achávamos, para essa sociedade que quer se exercer a própria identidade, a própria história, isso está presente em toda a indústria moderna, a Apple é isso, Google é isso, os blogs são isso, o Facebook é isso, o que é o Facebook? É eu expressando a minha história, a minha identidade, as minhas coisas, está certo? A gente resolveu começar do zero, a gente tinha que criar uma tela em branco e não fazer um apartamento moderno, onde cada um pudesse escrever a sua própria história, o seu próprio conteúdo, a sua própria identidade, e esse espaço, quem gosta de uma banheira zen, um apartamento loft podia ter, quem quer uma suíte gigantesca com uma cozinha bacana, uma sala que, eventualmente, uma das paredes pode se transformar em quarto, ou outro apartamento com dois dormitórios, ou outro com duas suítes, enfim, ou outro com três dormitórios, ou qualquer outra solução, que lhe fosse muito fácil de ser customizado e que pudesse ser facilmente, ludicamente, adaptado pelo próprio cliente, pelo próprio usuário. Então, o que nós construímos em Max House foi que essa essência, esse quadro, tinha que ser uma coisa moderna, altura do nosso tempo, mas que o conteúdo fosse colocado pelo próprio indivíduo, porque a história pertence a ele, ele que sabe como é que ele quer viver, está certo? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto